Por isso que foi importante a gente ter debatido nessa ordem, orientando você que é do BP, é do RH, que é contador, a verificar se você fez a coisa correta. Se você entregou no prazo essas informações que a gente começou no nosso encontro falando isso, verifica o grupo, verifica se é a GDR, verifica se é social, verifica se você entregou no prazo. Se você já fez essas verificações e está tudo ok, agora, se o pagamento não consta, contato de emergência para o trabalhador, a orientação que você precisar dar para ele é que ele tem que entrar com o recurso de acumulado, que eu acabei de compartilhar aqui no chat, e aí é aquele trabalho colaborativo, você vai ter que orientar os trabalhadores a fazer isso, e até ajudar, tem alguns casos aqui de alunos meus que estão fazendo esse trabalho de não, vem aqui no RH que eu vou fazer, vem aqui no DP que eu vou fazer a solicitação junto contigo, vou fazer as consultas aqui, eles estão fazendo consultas lá na base, para verificar se tem na base da RAIS, se consta alguma informação, e já estão fazendo junto com o trabalhador ali, vejo porque tem gente também que não consegue fazer isso sozinho, apesar dos formulários serem simples, aí precisa da orientação do DP, que está mais por dentro desse assunto. Primeiro, realmente, dizer que se você é do departamento pessoal, você trabalha com essa área, e puder auxiliar o empregado na apresentação do recurso, melhor dos mundos, que é muito, muito, muitas vezes o empregado não tem condição, ele não sabe, ele fica ali numa situação restrita, não entende da tecnologia, ainda que seja algo aparentemente simples, é nosso papel, enquanto quem trabalha com esse processo, ajudar ao máximo nesse momento ao trabalhador. Então, vamos lá, vamos lá.